Oração empregada para luxúria Venha adiante, ó grande gerador do abismo, e faça sua presença manifestada. Eu tenho postos meus pensamentos sobre o pináculo de chamas que cresce com a luxúria, escolhida nos momentos de incremento, e cresce fervente, em grande expansão. Mande adiante os mensageiros das delícias voluposas, e deixe estas perspectivas dos meus negros desejos tomem forma no futuro, em atos e obras. Da sexta torre de Satã virá um sinal, que vinculará com estes sabores, e igualmente moverá o corpo da matéria. Da minha requisição, eu reuni os meus símbolos, adiante e preparo os meus ornamentos, do que é para ser. E a imagem da minha criação, espreita como um dragão agitado, aguardando a sua liberdade. A visão se torna uma realidade, e através do alimento que meu sacrifício lhe dá. Os ângulos da primeira dimensão se tornarão a substância da terceira. Saiam no vazio da noite, luz do dia, e penetre esta mente, que responderá com pensamentos que levarão aos caminhos do luxurioso abandono. Homem, minha vara não está impelida. A força de penetração do meu veneno quebrará a santidade desta mente, que é estéreo à luxura. E assim que a semente cair, então vapores serão espalhados dentro da mente adormecida, realizando-a, até torná-la impossível de controlar, de acordo com o meu desejo. Em nome do grande Deus Pan, permita que os meus pensamentos secretos sejam dispostos no movimento da carne que eu desejo.